o eo manos beleza aqui quem fala de hoje você pega gameplay bem-vindo a mais um vídeo vamos continuar nossa saga de god of war beleza no episódio anterior a gente arrancou a cabeça do homem árvore aqui a gente está carregando ele aqui na cintura agora a gente tem que levar essa cabeça até a bruxa e vamos que vamos vamos dar uma explorada aqui no lugar esse tem algo um baú por exemplo não é mesmo boy vamos ver o que tem de bom aqui nós pegamos ok no fim falta falta só uma mano só uma pedrinha só beleza agora a gente tem que ir pra onde em pra cá foi onde o que ele portal lindo abriu mas pra cá não dá pra descer não é mesmo a gente tem que voltar a bruxa e como é que a gente volta mano fala pra mim que você está esperando aí garoto que tem pra ver aqui que você está esperando tem alguma coisa pra ver por aqui e eu não tô sabendo e não dá né atacar velho olha aqui o rapaz deixa eu ficar com meu machadinho na mão aqui porque né nunca se sabe não é mesmo ok a gente precisa chegar naquela floresta ali ó naquela aquela floresta vermelhinha ali a gente precisa aí ó ok a gente veio daqui o que tem pra cá tá mas baú ou coisa boa a beleza haxilver e mais baú aqui aqui é o portal mano pra gente abrir mas é claro que a gente vai ver se tem mais algo para cá e eu acho que não não é parece que não mesmo não tem mais nada para cá beleza vamos abrir o portal aqui então o que que é isso aqui velho e aqui é pra fazer o portal né vamos abrir o portal e vamos viajar então né mano ok vamos viajar para o brox shop que a nossa única opção é bora lá já é vamos viajar vamos viajar vamos teletransportar já que tem algo para cá ali é o portal eu volto né mano tem algo para cá mano porque tem um pontinho aqui velho ok 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 lugar bonito em mano beleza bom acho que aqui é só pra gente passear mesmo né olha ele se indagando pro kratos aí de onde você veio e tal sua família quem é seu pai quem é sua mãe mano esse passado do kratos velho que isso mano eu acho que eu apertei a bolinha não é mesmo beleza chegamos no brox shop o mal humorado do jogo o cara tá comendo a pampa ali ó deixa ele boy deixa ele eita vai mexer no machado pra não eu acho que eu não tenho nada pra fazer com você aqui pra eu gastei tudo bem as coisas Eu já upei a maioria das coisas, eu estou sem dinheiro quase, não tem mais nada para fazer, deixa quieto, deixa quieto, ok, 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 vamos lá garoto, vamos procurar essa aí Vamos lá, vamos lá, vamos voltar e levar essa cabeça para a bruxa, ok, agora a gente precisa saber onde que é, ok, vamos voltar para a caverna da bruxa, eu lá faço ideia, acho que eu vim dali, se eu não me engano, mas a bússola está pedindo para a gente vir para cá, para cá, descer aqui Acho que não tem mais nada para cá, né mano, a gente já fez a maioria das coisas, o que é isso, velho? Cadê o Atreus, mano? Está aqui, né? Acho que não tem mais nada para a gente ver aqui, não é mesmo? Só deixa eu dar uma olhada para ver se eu não esqueci de pegar nada, porque, né, sabe como é, na correria a gente vai deixando as coisas para lá Ok, vai, vamos embora, vamos seguir o tratado, vai, dá uma corrida aí, por favor, mano, a gente não tem... Ok, para cá não tem nada Beleza Mano, o que essa pomba quer que ela está do nosso lado direto, velho? Vamos lá, vamos lá, vamos lá para a bruxa Está cá, né, ó Ali, ó É ali mesmo, ó Por debaixo das pernas do Thor, ali, da parada do Thor, ali, né, ó Beleza, vamos lá Ok, entramos na caverna da bruxa Fale com a bruxa Ok, vamos falar com a bruxa Ok Ok Tem um baú ali, mano Ah, é pedra Opa Calma aí, agora eu me perdi aqui, ô, bússola Não fica virando feito maluca, velho Ok, vamos virar, vamos virar Ok, ok, ok Para cá, né Chegamos, chegamos É aqui Ou é reto É aqui, né E agora, mano É, reto não dá para ir, né, mano Ah, só que eu tenho que parar ali, né, velho Ô, Crates Ô, Crates Para aí no lugar certo, né, velho Beleza Ali é um portal, né, mano Opa Aqui é para fazer um portal, beleza Ok, garoto Eu sei que ela é realmente poderosa A gente tem que ir para lá, né, mano, beleza Caramba, que altura, hein Opa Beleza Ok Aqui, mano Onde você vai, mano Vem aqui, garoto Aê, moleque Você acha? Que isso, velho Atira nele aí, velho Como é que eu destruí essas minas mesmo, velho? Eu esqueci Vai na porrada Toma 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 Tira nela que ela está com eletricidade, mano Porrada Porrada Toma Toma Trouxa Tá pensando Tá pensando o que? Tem você ainda? Apanha Eu esqueci de desviar Porque esse cara fica me estourando Ok Tudo resolvido aí Beleza Sem problema Ok, mano Vamos explorar esse lugar um pouco Tá bom A gente já vai, garoto Vamos para cá um pouco Preciso ver o que tem por aqui, mano Tem muita coisa aqui, velho E aqui, ó Que nem aqui Como que funciona isso aqui, hein Ok Depois, amigo Depois a gente entra na parte aí Não vai, né? Não vai Não tem mais nada para cá, então, mesmo Como que será que abre esse baú, hein? Opa Uma aqui Beleza A gente vai abrir o que, velho? Vamos ver se tem Bom Começou aqui, né? Então, para cá não tem mais nada, né? Eu acho No Não tem Calma aí Que agora eu estou muito, muito curioso Para saber O que tem para lá, tá ligado? Porque eu não lembro, velho Se eu explorei isso aqui tudo, mano Vamos fazer o seguinte Vamos subir aquele lugar ali Rapidinho Vamos subir aqui, ó Vem, garoto Vamos ver o que tem aqui para cima, velho Ok Ok Vamos lá, beleza Onde que a gente vai subir? Ok, mano Mas já? E aquela rúnica lá, velho Que eu não sabia onde abrir, mano Ah, mas aí não dá, né, mano Preciso saber o que tem lá Um cristal aqui É óbvio que eu vou levar ele, né, mano Vou ter que colocar ele em algum lugar, velho É óbvio Aonde? Naquela parte azul que tem ali, ó E, moleque Coloca ele aí, Kratos E aí? Aqui, né? Eu acho, né? Talvez Ué Não estou entendendo Aqui? Não Aqui? Será que sou eu? Não Eu? Não, também não sou eu, mano Então é moleque, não é? Não Não abriu nada, velho Coloquei o cristal aqui já no lugar, mano Não vem, não Eu preciso abrir aquelas rúnicas lá embaixo, talvez, né, mano Caraca, agora eu fiquei confuso aqui, mano Não tem mais nada pra cá, né, velho Eu vou ter que descer lá embaixo de novo, mano Garoto, vamos descer lá embaixo de novo Porque a gente tem mais coisa pra fazer, velho Vem Depois a gente volta Vai Vamos lá Vamos ver o que temos que fazer aqui Vamos ver se a gente abre, né, velho São três letras, mano Pra abrir esse baú Será, velho? Isso aqui? Não Caraca, velho E pra cá Vamos ver pra cá Opa Aqui a gente abriu tudo Eu lembro que a gente ia pro bar Ali a gente ia pro outro barco Que ficava ali Tá, beleza Ali aquela Aquele baú que a gente viu Vamos seguir aqui, ó Pra ver Caraca, velho Caraca, velho Tô perdido Ok, vamos Atirar aqui Só pra Não vai, né, mano Não vai Vai Não, né Não Cara Então, sinceramente Ai, dono, mano Onde é que tá essas coisas aqui? Cara Onde será que tá, hein E aqui é o quê? Aqui é a sala, né, velho E pra cá E pra cá O quê que é aqui? Ah, calma aí Calma aí Vamos ver aqui, né Não é mesmo? Não Não vai, né? Não passo, velho Tem nada pra cá escondido Não, né? Ué, opa Opa Por que que não tá abrindo, velho? Por que que não tá tendo passagem aqui, velho? Ah, tá, mano Eu tava jogando a errada aqui, velho Tava jogando a flecha errada, mano Ok, vamos abrir todas as passagens aqui, fi Agora dá pra me subir lá e ver, né, mano O que que se acontece Ok Ok Vamos fazer o seguinte Eu preciso de Alguma coisa pra quebrar ali, mano Um cristal, tá ligado? De preferência Ali é outra runa N, beleza Não vai, né? Ok, ok, garota Ok, ok, ok Deixa eu vir pra cá pra ver Falta R, mano R, R, R Onde você está? É óbvio que os caras não vão deixar aqui tão fácil, não é mesmo? Opa Obrigado, viu Senhorito Era disso que eu estava precisando, não é mesmo? Não, mano Não, mano Faça favor Pega o cristal E aperta o botão certo, Joe Troca de De flecha, né, Joe? Vai Aê, mano Caraca Beleza Só falta uma letra, velho Ok Ok A gente precisa só uma letra, mano Mais uma letra, velho Onde está Onde está As tuas? Pra cá não tem como a Não tem como passar Deixa eu mudar aqui a flecha de novo, mano Aqui não vai a flecha do menino, né, mano Não vai, velho Ali também não vai Nem pensar, mano Então o negócio está pra cá, eu acho Esse pano Pra cá temos alguma Alguma coisa Tem como subir Opa Que isso Silver Preciso de money Opa Como assim? Temos algo ali, não é? Temos que pegar cristal novamente Calma aí, garoto Calma que a gente vai resolver as coisas aqui, né? Quanta coisa, mano Pra se fazer Nesse jogo Muda Vai lá Aê, mano Vamos lá Vamos subir ali, mano Olha que da hora Tô dando pra gente explorar um monte de coisa, velho Ali, ó Safadinho Safadinho Ok Ok O que mais que tem baú pra cá, velho Pensei que eu, juro que eu tinha ouvido Ok Opa Temos um baú aqui Ok Beleza Vamos abrir os baú tudo aqui Faz favor Calma aí, garoto Já tô indo aí já Ok Tem mais coisa pra cá Isso aqui, velho Calma aí Que a gente Já abre aqui Já E aqui Ok Tá fechado com magia, né? Não é mesmo? E o caminho principal Que é pra ir pra bruxa A gente não tá fazendo Não é mesmo? Ah, mano Vai apanhar pelo garoto Então, ó Soltarem O Atreus é que vai te matar, ó Ó, ó O Atreus te matando, ó Ó, ó Eu só vou ficar dando risada de você, ó Toma Gostou, né? Não, ainda não foi? Tô, tô Tô, tô Mata ela, juro Faz favor Mata essa bruxa aí Toma Na porrada, ó Porque o Laramont Se trouxa Poxa Beleza Tamo tranquilo Ok Onde nós temos aqui Um vaso ali em cima E Opa Ok Empurra pra cá Acho que agora Eu te mando Subir aqui Não é mesmo? Em algum lugar aqui Véi Você precisa subir Aqui, né? Beleza Vem, mano Vem, garoto Ok Pula lá No bagulho Garoto Aê, mano Você é muito inteligente Puxou, papai Não é mesmo? Tamo Estamos quase lá Falta pouco Vai lá Ah Tem que destruir isso aqui Pra você passar Não é mesmo? Pronto Tá livre, mano Vai lá Ok E aí Vai ficar em cima Mano Isso É isso Caraca Eu preciso destruir Isso aqui, velho Ah, mano Olha que sorte Que o moleque Tava olhando pra cima Senão eu não ia ver Véi Oh Abrimos um caminho E eu sei que a gente Tá ficando longe Do caminho da bruxa Véi Só isso que eu sei Mas o que? A gente abriu um baú Aqui, véi Tá achando o que? Olha aqui o baúzinho Mais um baú, mano Caraca, acho que essa foi a partida Que a gente mais pegou O baú, véi Ok Cara, o que que é isso aqui? Ah, gente Eu não tenho XP, mano Pra equipar Eu acho, hein A gente tem essa Abriu essa, né Olha que da hora, véi A gente não tem XP, mano Eu gastei tudo, mano O pan das coisas, tá ligado? E pra lá? Dá pra fazer o que? Não dá pra ir? Não dá, mano Ok, ok, garoto Vamos lá Vamos continuar a nossa Jornada aqui Tem alguma coisa ali pra cima, mano Mas não dá pra mim subir, né Só o garoto que sobe Isso aqui a gente não vai saber Como é que A gente nunca vai saber Como é que funciona Essa carinha aqui, né Que coisa Queria saber Como que eu faço pra Não vai, né, mano Se eu pôr a De eletricidade aqui Vai Não vai, mano Opa Mas tem algo ali, ó Não vai, mano Se eu pôr a outra Também não vai, mano De boa, então Vai Vamos voltar, garoto Vamos voltar Beleza Vamos voltar Vamos voltar Beleza Abrimos, né O baú, mano Tava até Eu já ia passar direto Por ele já, velho O que que temos aqui? Opa Abrimos muito baú, mano Muito baú, cara Faltar duas, mano Faltar duas Dessa daí Olha Cara, eu tô afim De pegar um Um cristal desse aqui E levar só por segurança O que é isso aqui, velho? Ah, eu pensei que era Alguma coisa pra derrubar Eu vou pegar um cristal desse aqui E levar só por segurança Tá ligado Porque eu não sei se eu vou precisar jogar em algum lugar Não é mesmo? Não tem mais nada pra cá, né? E ali? E em cima? É, pois é, né, mano É a vida É a vida Tem baú ali também? Ou a gente já abriu esse baú? Eu não lembro, mano Ah, já abriu Já abriu Calma aí, garoto A gente já vai É que o Seu pai é meio louco, velho Será que dá, mano Se eu jogar ali? Ah, não vai, velho Não vai adiantar, mano Ah, ficou longeão, velho Ah, de boa Vai, vambora Vai Pra cá Vamos lá, vai Vamos seguir É aqui, né? Bora lá, vai Vamos lá visitar a bruxa Menino Isso aqui a gente abriu? Não, né? Esse baú aqui, velho Tava aberto Eu não percebi, eu acho Ou ele não tava aberto Eu não me lembro O que que a gente pegou? O que que nós pegamos? Caraca Show Vambora Agora a gente pode seguir, né? Vamos lá ver aquilo lá Que agora eu sei Como que se faz Pra ler aquela parada lá, mano Agora eu vou conseguir Ler Pra nós Pra cá Pra cá Pra cá Beleza Suba Oh, lugar bonito, né? Vamos aí Vamos colocar a sua flecha aí, garoto Essa mesmo É a de Mano, é pra cá Você atira pra cá, velho Não vai, mano Pior que não vai, velho Se eu colocar essa Não vai também, mano Não tô entendendo, velho Eu coloquei o cristal aqui Certo? Por que que não está indo Por que que não está indo? Ah Tem que persistir, não é mesmo? Ok Ok, vamos lá pra bruxa agora Menino Não Não temos nada pra lá Vambora Vamos seguir o caminho Vamos dar uma corrida, né? Mas aí o medo de ter deixado algo pra trás A tartaruga aí Caramba, a gente tem isso aqui ainda Ah, mas tava demorando pra isso acontecer, né? Fica aí, vagabundo Você não vai nem levantar, mano Tem aí ainda? Toma, garoto Toma Bate, bate Toma, toma Apanha, apanha Apanha Gostoso Você vai tomar um especial Porque eu fiquei muito bravo Com você Tá atrapalhando meu caminho Toma Gostou? Ainda não apanhou Então vai tomar Gostou? Tem mais? Mas tem mais Oh, papai Toma 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 Gostou? Toma Só essa então Gostou? Olha só que bonito Você viu meu golpinho novo? É, né, tio? Eu vi que tem alguma coisa aí debaixo, viu? Por que que você não abre pra mim de novo aí? Hein? Abre aí de novo Levanta que eu sei que tem alguma coisa escondida aí debaixo, mano What? Que isso aqui, velho? Que isso? Vamos abrir mais um baú mesmo? Ok, mano Ok, mano Que isso aqui, velho? Não vai? Eu? Não Outra flecha? Não Ok, vamos lá Vamos aqui também Aparecer Não Opa E aqui Garoto Não vai? Mas Que isso aqui, velho? Não Não vai Ué, mano Como que será que abre esse baú aqui, hein? Vai, garoto Faça sua mágica aí Vai Precisa ser feito, velho Precisa ser feito, velho É inepossível Ah, mano Eu preciso descobrir como que eu abro isso aqui, fi Tem mais alguma coisa pra cá? Que eu não saiba É da hora ficar explorando as coisas, velho Vamos subir aqui em cima, ó Quem sabe, não é mesmo? Calma aí Olha isso aqui, mano Garoto Vai, garoto Vem ver Demorou, hein? Nem é treu Ok, será que vai dar pra abrir lá agora? Calma aí A gente vai pra lá Mas deixa eu subir aqui primeiro, mano Porque algo está me dizendo Suba, Joe Suba lá Algo importante pode acontecer Eu não sei o que mais Por exemplo, tem um Toma Toma Gostou? Olha Te parti no meio Vagabundo Caraca Sério que eu estou assim agora, velho? Os caras estão no nível 3, mano Sem respirar você, tá? Que coisa Está tudo bem? Acho que acabou, né? Se vocês apareceram É porque tem algo aqui Não é mesmo? Por que está trancado, velho? Porque a gente precisa Descobrir aquilo ali, né? Ok Vamos ver o que tem pra cá, então Calma Que a gente já volta, garoto Daqui vai dar pra você ler, né? Aqui deu pra ler tudo, né? Vamos lá Acho que agora vai, né? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos descer Garotito Do papai Quem sabe agora dá, né? É Se ele está indo pra lá É porque realmente As chances são Supremas agora De acontecer Ah, moleque Não acredita A gente vai abrir Mais um baú Poxa, é demais Atrius, atrius Ah, moleque Mais um baú Cara Cara Essa saga Está excelente, mano Está demais A gente abriu Muita coisa, velho Running Eu não sei O que é isso Cara É o alce, velho Só que nós não temos XP, velho Que pena, mano É uma pena Ok Valeu, garoto Vamos lá Vamos lá Para a bruxa Agora Vamos entrar E falar Com a bruxinha Mas, ó Você aí, viu? Eu sei, viu? É Eu estou ligado Que você tem Alguma coisa Embaixo de você Aí, viu, mano? É É, maninha Vamos lá Vamos falar Com a bruxa Bruxa, bruxa malvada Deu um susto em todo mundo Porque na última tag Que ela apareceu Todo mundo pensou Que ela tinha morrido, velho Eu pensei, pelo menos Que ela tinha ido com a lenta Mas, não Ela está aí, vivinho Mano, arrancou as flechas verdes dele, velho E essa flecha Ele ganhou lá Do irmão do Brock, mano O outro ferreiro lá, velho O que é que esse cara Quer fazer, hein, mano? Pegou as flechas normal De novo E se for mentira Da bruxa Aquelas flechas For the way Putz Desculpa, gente Não aguentei, mano Você viu a cara da bruxa, velho? Ela conhece ele Quero ver Se ela ressuscita esse cara Se o cara vai Vai saber, velho Vai saber quem é ela Oh, falou que fez um belo corte Também você está falando com o Kratos, né, minha filha Kratos 300 anos de machado na mão já E o controle Simplesmente vibra muito, mano Vai ressuscitar, mano Nossa, mano Ressuscitou mesmo Deixa eu ver E aí, você está aí, Mimir? Sim Nossa, que catarrada Meu Deus, cara Nossa, ela é uma deusa, mano Eu não imaginava que ela era uma deusa, hein Grato Ficou nervoso que não contou pra ele Olha ela Olha ela Olha ela É Ameaçou o Kratos, mano E ele fica muito bravo, mano Porque ela chegou e falou É Melhor do que As coisas que você não contou pra ele ainda Vamos retornar ao bot Vamos devagarzinho Porque eu não sei onde é que está o bot Tipo, pra falar a verdade Eu já me esqueci, mano Vai, vamos dar uma corrida aqui, vai Opa O que é aquilo ali, velho? Como assim? Como que eu não vi isso, mano? E agora o cara está falando com nós aqui É três agora Além do ateus, tem esse cara falando agora, né Que ótimo Cara, eu queria muito explorar mais aqui Mas, cara, já vai dar Quase cinquenta minutos de jogo, mano É muita coisa, velho Pra explorar por aqui Acho que a gente vai passar mais vezes por aqui, talvez, né Depois eu exploro Silêncio Ninguém fala Ninguém Todo mundo quietinho Só eu falando aqui agora Vocês não vão falar mais, não? Vamos ao portal ou o de bot? Vamos falar Tocar a corneta da serpente, velho Vamos de Ah, vai Vamos de Vamos de bot mesmo ou não, mano? Ou vamos de Portal? Ah, vamos de portal, né, velho? Vamos de bot, mano? Agora estou indeciso O que que eu faço? Ah, eu já enrolei demais aqui mesmo Vamos de Vamos de Fortown, não é mesmo? Ai, mas é rápido Bot é bacana, mas vamos de Broke's Chop Olha, se a gente tivesse pegado o portal A gente ia vir parar daqui, velho Vamos de portal que é mais rápido Vambora Agora eu sei que aqui é só passar, né Vamos correr então, garoto Vamos apressar aqui, bora Não Não Falta com o Baldr Ele acreditou que nada o arrepende Oi, o Baldr é abençoado com invulnerabilidade a todas as ferramentas, físicas ou mágicas O que é o deus? Todo mundo tem uma frequência Não ele, eu tenho medo O Baldr é abençoado com invulnerabilidade a todas as ferramentas, físicas ou mágicas Você só disse isso, Vamir Não, não? O que é a source desse poder? Bem, eu já lembro de um pedaço Que pedaço, hein Um pedaço? Vamir? Ok, estou sentindo que estou andando em círculos Por quê? Por quê ando em círculos? Achei Caraca Pensei que nem ia chegar nunca, velho Eu sempre esqueço que eu tenho que apertar a bolinha Eu não posso passar direto pelo portal, velho Ok, depois eu falo Vamos ver o que ele quer aqui, vai Tô curioso Não, de boa Pra cá Vambora Vambora Bora tocar A corneta Da serpente Tem mais algo por aqui? Mano, eu estou... Essa pomba aqui Eu vou matar ela, velho Tadinha, velho Eu pensei que... Eu pensei que eu ia ganhar alguma coisa Mas não ganhei nada, não é mesmo? Tem outra ali, ó Ok, vamos tocar... Vou matar essa daqui também Nada contra a pomba, tá? Nada Mas eu não sei, né, velho Ok, vamos lá Vamos falar com a serpente do mundo Agora é contigo aí, meu amigo Essa tag foi mais explorativa, né, mano? Caraca Ela comeu a cabeça do Odin, mano? Do... Do Thor? Mas quando ela comeu, tinha um número ali, velho Tinha uma letra ali que eu via lá Mas... Não, não é? Não, não é? Bem, ele e o Thor tem um pouco de um histórico entre eles Bem, eles vão, de qualquer forma Eu acho que, se acordarmos para ver ela Foi um pouco mais do que a pomba Quero fazer um sólido de pomba Quero fazer um sólido de pomba Você quer me perguntar? Não A única preocupação é o seu nome Eu acho que ele vai embora Ok, eu acho que ele vai embora Ah, ooooo, hahahaha You know, envi-me Ah, ah Ah, ah I've still got it, lads, he remembers me Why you Oh, no, last time Eh, He knows the pain of your loss He will help you Turns out He loves you What is it ? Oh, no, no Ohhh What is doing Making sure Go through Ok Right now We need two things to begin What is it ? Look Olha isso, velho. Olha o olho, mano. Serpente, mano. Essas letras, hein, velho. Não parou aqui. Temos estátuas ali, temos mais letras ali, mano, com o circo. Pra onde que ela tá nos levando, hein? Eu nunca falo na língua antiga, mas... Ok. Caraca, velho. Um novo destino completado, beleza. Boa. Seguir as instruções de Mimers. Ok. Cara, eu acho que... Foi, acho que já deu hoje, né? 55 minutos de vídeo já. Que beleza. Cara, vai dar... Vai ter... O nível da água abaixou muito, cara. Tava muito alto o nível da água. Olha como é que tá agora. Apareceu um monte de coisa, velho. Tem muita coisa pra gente... Tem muita coisa pra gente... Pra gente... Deixa eu apertar aqui de novo. Ah, bom. A gente vai ter que explorar muito aqui na próxima tag, eu acho, hein. Bom, é isso aí, então, galera. Eu espero que vocês tenham curtido esse gameplay. Eu espero vocês amanhã. Um grande abraço. Fiquem em paz. Valeu. Falou. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.